Duas pessoas já? É eu e tu, né? Não sei se tá aqui, né? Ao vivo, estamos entrando no ar. Ao vivo, perguntas e respostas sobre o conteúdo das videoaulas. Vamos ver se entra mais alguém. Ó, alguém entrou. Olá, seja bem-vindo. Vamos ver quem é que aparece aí. Sete pessoas, tem mais gente entrando. Pessoal, boa noite. Por favor, comentem se tá. Ah, Adriano, beleza, Adriano? Boa noite. Martins Oliveira, Francisco. Boa noite, pessoal. Como é que tá o áudio aí? Eliane, ótimo. O áudio tá legal. Martins, ok. José, boa noite. Jean, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Legal, Alain. Seja bem-vindo, Alain. Fica mais fácil eu ver aqui, tá? Deixa eu ver onde é que aparece aqui quantas pessoas. Temos 27 assistindo agora. Temos 27 pessoas. Meu chará, Marcelo Pimentel. Seja bem-vindo. Boa noite. Vitor. Beleza, Vitor? Acho que tá bom, né? Pra não dar retorno. Ah, pra não dar retorno. Guilherme Vieira, boa noite. Kate. Grande abraço, Kate. Falamos hoje de tarde. Legal. O Sidney, de Os Brutos pela Estrada. Legal. Bacana, pessoal. 27 pessoas ao vivo. Então, a ideia é o seguinte, ó. A gente tem uma hora, tá? Pra gente conversar. E eu tô aqui à disposição pra dúvidas, curiosidades, né? Preferencialmente dúvidas sobre o conteúdo das videoaulas, né? Porque nem sempre eu consigo responder todo mundo, né? Às vezes eu recebo perguntas, assim, pelo YouTube, pelo Instagram, até pelo WhatsApp. Nem sempre eu consigo responder. Às vezes a pergunta é um pouquinho mais complexa. Então, por isso que eu quis fazer essa live, né? Então, vamos ver se... Ah, hoje eu tô com uma moderadora aqui. A Cintia. Tá me ajudando? Chique isso, moderadora, né? Na real é o seguinte, ó. Foi um acordo que a gente fez aqui. E ela me ajuda a moderar essa live aqui. E eu tenho que lavar a louça uma semana. Mas isso tá em negociação, né? Acho que vamos reduzir pra menos dias aí. Vamos lá. Paulo Nogueira. Boa noite, Paulão. Alfredo, boa noite. O Dillor. O Dillor, que vai ter aula pra gente, né? O César. Luciane. Maurício. Ulisses. Sejam todos bem-vindos. Muito obrigado pelos ensinamentos. Marcelo. Legal, Ulisses. Ilan. Fala, Capitão Marcelo. Boa noite. Ricardo. Santos. Legal. Se o áudio ficar ruim, qualquer coisa me avisem, tá? Moro na Austrália e comprei um veleiro de 24 pés e Ilan. Pô, que legal, cara. Que bacana. Depois nos conta melhor sobre esse veleiro aí. Boa noite, tripulação. Posso fazer uma pergunta? Quem tem já vivência em reformas? Partiu. Vamos lá, partiu. Pra primeira pergunta, então, manda ver. Humberto, boa noite. Boa noite, amigo. Marcelo, é um prazer estar participando do grupo Carlos Garcia. Seja bem-vindo, Carlos. Renato, então, vamos lá. Então, vamos pra primeira pergunta aí. O nome do canal é Partiu. Não sei quem é que tá fazendo, mas vamos lá. Estamos prontos aí pra começar. Renato, seja bem-vindo, Renato. Boa noite. Boa noite. Tempo Arte. Conheci você rapidamente, Antonina, quando tava fazendo meu curso de arraio amador. Diz que tinha comprado um Cruiser Biquilha 19. Finalmente, após as reformas, estou colocando na água da semana que vem. Legal, parabéns. O Cruiser, na verdade, é 18 pés, né? O Biquilha é um barco muito legal que foi criado lá nos países do norte. Não sei exatamente qual, mas ele foi criado pra poder limpar o fundo quando baixa amarelo e fica apoiado nas duas quilhas. Tem 18 pés e tem uma cabine super bacana. Vamos lá. Partiu. A primeira pergunta. Gostaria de saber até que ponto vale comprar um veleiro para reformar. No caso, um 30 pés que não tenha mastração e deve estar parado há anos pelo visto. Então, vamos começar com essa primeira pergunta, tá? Se o Adriano tá fazendo mais uma aqui, tá? Tudo, tudo. Tá. Então, o Adriano já tem uma na sequência. Mas vamos primeiro pra pergunta aqui do canal. Partiu. Até que ponto vale a pena comprar um... Até que ponto vale a pena, né? Deve ser. Comprar um veleiro para reformar. No caso, um 30 pés que não tenha mastração e deve estar parado há anos pelo visto. Tá. É o seguinte, ó. Tem que considerar muito isso, tá? Tem que levar muitas coisas em consideração. Porque veleiros menores, eu acho vantajoso fazer uma reforma quando você compra ele bem. Quando você paga barato por um veleiro aí, digamos, até 24, 25 pés. 30 pés, tá? Já envolve mais coisas, tá? Então, você vai reformar um veleiro de 30 pés. Primeiro, aonde que você vai reformar? Você tem um lugar? Se você não tem um lugar, você vai precisar pagar aluguel de um lugar, tá? Então, aí você já começa a gastar, né? E 30 pés, o que que acontece? Não tem mastro. Mastriação. Mastriação, você vai... Se comprar novo, mastriação, vela e tal, etc. Você vai gastar aí, olha, uns 30 mil pelo menos, né? Então, começa a botar isso no lápis. Motor. Provavelmente não tem motor, né? Motor é um item muito importante quando fala na faixa de 30 pés, né? Quer botar um motor novo, bota um Yamar novo, por exemplo? Mais eixo, mais hélice, mais reversor, etc. 60, 70 pau. Então, se você pôs isso aí tudo no lápis, pode não valer a pena. De repente, vale mais a pena você juntar ali 80, 100 mil reais, procurar um usado que esteja mais ou menos com tudo funcionando, né? A não ser que você queira ter essa experiência de reformar também, que é uma coisa interessante. Mas se você não sabe reformar, quer começar a reformar, eu sugiro começar com um barco menor. Porque aí as surpresas vão ser menores, proporcionalmente menores também, tá? Respondindo, vamos para a segunda pergunta? Carlos Garcia, Marcelo, o veleiro são como carro? Tem que pagar seguro? Tem que pagar seguro. Carlos, a pergunta sobre seguro, eu não sei se você está te referindo ao seguro obrigatório do documento ou a fazer o seguro do carro assim como você faz, né? Fazer o seguro do barco assim como você faz do carro, tá? Então, se a pergunta for em relação ao documento, seguro obrigatório, até uns anos atrás tinham um seguro obrigatório, que na hora que você renovava o documento do barco tinha que pagar, aliás, desculpa, era anual que tinha que pagar o seguro, assim, uma quantia absurda de 17 reais. E quem fazia esse seguro obrigatório era o Bradesco. Só que o Bradesco não quis mais, ele não valia a pena para o banco. E aí eles desfizeram o contrato lá, o acordo entre Marinha do Brasil, Capitania dos Portos e Bradesco. Então, momentaneamente, não é exigido o seguro obrigatório, tá? No documento do barco, você não precisa ter esse documento. E agora, o seguro normal, aí sim, né? Aí vai de cada um, fazer ou não fazer, né? E parece que agora tem seguros para barcos com mais de 30 anos, estão revendo isso aí, né? Porque antes não podia, só dava para segurar barcos mais novos, né? E no Brasil, a gente sabe que a maioria dos veleiros usados aí são mais veinho, né? Então, muitos barcos não dá para fazer seguro, mas agora dá, tá? Quem mexe com os seguros que eu conheço é o Rudney Kuppla, lá de Florianópolis, tá? Para a próxima pergunta. O Adriano está perguntando se com o Boto 16 dá para velejar de Paraty, Paraty e Ilha Grande, né? Olha, Adriano, o Paraty e Ilha Grande, tá? É uma área considerada navegação interior, né? Então, normalmente tem muito pouco vento, então dá para fazer sim, né? Lógico que você nunca deve subestimar o mar, em hipótese alguma, né? Então, o Boto deve estar bem equipado, né? Você tem que ter combustível suficiente para fazer o percurso todo mais 30%, que nem recomenda lá, né? Na prova de Arraiz Amador, etc. Porque lá o problema é ter pouco vento, né? Mas não vejo problema, assim, né? Tem que estar tudo em dia com todos os equipamentos de segurança, colete de salva-vidas, etc., extintor, né? E planeja a sua viagem e bons ventos. Vamos lá. Ramon, boa noite. Tem um flash 165 e gostaria que você explanasse sobre o procedimento de levantar âncora e saura a vela mestra para iniciar o velejo. Poderia explanar sobre essa técnica? Tá, o flash 165 e saura a âncora e subir... Levantar âncora e saura a vela mestra. E saura a vela mestra, tá? Assim, ó, nos day sailors em geral, tá? A manobra de ancoragem não precisa ser necessariamente pela proa, tá? Como a gente faz com o veleiro maior. Muitas vezes porque a gente tá velejando sozinho. Então, uma técnica que eu usava quando tinha o day sailor, né? É você ficar com a sua âncora lá no cockpit, na hora de lançar a âncora, na hora de você ancorar, né? Você lança por lá porque você tá mais fácil. E depois você leva até a proa. Então, a gente parte do seguinte princípio, né? Que com um flash 165 ou algum outro day sailor dessa faixa, você não vai tá velejando com condições de mar e de vento muito fortes. Você vai tá velejando ali na faixa de 10, 12 nós, né? Mais do que isso também já não tá muito adequado, né? Então, você primeiro levanta a vela mestra, tá? Levanta a vela mestra e deixa ela planejando enquanto tá ancorado. Pra depois subir o ferro, tá? Isso no caso de você sair sem motor, né? No flash 165 dá pra você ter um motor de poupa. Mas se você quiser sair velejando depois de ancorar só na vela, levante a vela mestra e deixa ela planejando, tá? E vai subindo. Se tiver em dois é melhor, tá? Daí um fica no leme e o outro vai lá na proa e começa a subir o ferro, tá? Vai ter uma hora que a âncora se desprende do fundo. Nesse momento que a âncora se desprende do fundo, aí ela sobe mais rápido também, né? Aquele é o momento em que o barco, ele passa a ficar a matroca, como se chama, a deriva, né? Você não tem controle naquele momento. Então, quando você sai na vela de uma ancoragem, eu sempre digo que é o barco que escolhe o lado, tá? Você tá com a vela mestra pra cima e tal, e o barco vai escolher o lado que ele vai. Só que antes, você já dá uma olhada ao redor, tá? Porque você já tem que ter isso em mente, ó. O barco pode virar pra lá ou pode virar pra cá. Qual é a primeira coisa que você tem que fazer quando suspende o ferro e o barco escolhe o lado? Dependente do lado que ele escolher, você já caça a vela e começa a navegar. Porque você precisa começar a navegar pro barco ter segmento, só quando o barco tem segmento, ou seja, tem velocidade, que você começa a ter controle no leme. Mesmo que ele escolha ir pro lado que tu não quer, vamos supor. Tu quer ir pra lá, mas o barco escolheu ir pra lá. E logo ali já tem outros barcos ancorados, tem um pesqueiro, sei lá o quê, pedra. Vai pra lá, faz o barco andar pra lá, pega a velocidade, vira de bordo e vai pro lado que tu quer. Se tem mais coisa, anota aí. Daniele, boa noite. Com todas as aulas do curso, ótimas. Gostou de saber sobre a velocidade média do veleiro. Se é comum usar motor e vela juntos para obter a melhor desempenho. Daniele. Daniele, você tá perguntando qual é a velocidade média do veleiro e se é comum usar motor e vela pra manter o rendimento, né? Tá, assim, essas duas perguntas vão depender da situação, que tipo de velejada, né? Então, se a gente tá falando de um cruzeiro, de uma travessia ou de uma velejada de um day sailor, né? Então, depende do barco. A velocidade média vai depender muito do barco, né? Tem barcos que são mais rápidos, barcos que são mais lentos, tá? Isso pra cruzeiro também, pra travessias também, né? Então, uma velocidade, por exemplo, travessia, cruzeiro, a gente considera, pra efeito de planejamento da rota, a gente considera sempre cinco nós como velocidade média, tá? Pra gente ter uma ideia de quando vai chegar, de o ETE, né? ETA, estimated time arrival, que é a estimativa de quando a gente vai chegar, né? Então, a gente considera isso. E em travessias é comum, sim, a gente ligar o motor quando a velocidade baixa de quatro nós, tá? Assim, nós aqui no Projeto Brasil Velejador, a gente estipulou quatro nós, né? Mas estava disso a gente ligar no motor, tá? Eu falo isso no vídeo do Projeto Brasil Velejador, que conta a nossa travessia de Ilha Bela até Paraty, tá? Que a gente pegou pouco vento, motoramos. E a velocidade velejando vai depender muito do vento também, né? E se o barco é mais cruzeiro ou ele é mais regateiro, assim, ele é mais veloz, né? Então, barcos mais modernos, lógico, vão ter uma velocidade média um pouco maior. Mas a gente considera cinco, assim como uma média geral. Maurício, por favor, poderia comentar sobre o custo médio anual de um veleiro tipo Lazy, Marina, Manutenção, etc. Maurício, tá. Maurício está perguntando de um custo médio anual de um veleiro tipo Lazy, Marina, Manutenção, etc. Tá? A pergunta bem importante, que eu recebo muitas perguntas, assim, relacionadas com isso, tá? Então, assim, vai depender do lugar onde você vai deixar, tá? Então, no Brasil tem diferenças, assim, de preços de marinas. Aqui no sul é em torno de R$30 o pé, mas isso varia também, né? Varia de um pouco menos para bastante mais, às vezes, né? Então, na Marina Itajaí, por exemplo, tá? Agora subiu, né? Do ano passado pra cá subiu. Eu tinha feito um orçamento para o Lazy ali e ia sair R$780,00 por mês no Pia, tá? O Pia, claro, que é uma Marina também, de primeiro mundo, uma Marina muito bem equipada, né? Com banheiros ótimos, tem lavanderia, né? Então, depende do que a Marina tem também, ela pode cobrar mais ou menos, né? E, então, assim, ó, pega R$30,00 como um preço médio por pé, tá? Quando é poita, pode ser um pouco menos, dependendo da Marina, não tem Pia. Em Florianópolis, por exemplo, é só o Yacht Club que tem Pia. O resto, a Marina lá do CID, de Santo Antônio de Lisboa, não tem Pia, é só poita. E é mais ou menos isso também que cobram. Eles fazem o serviço de vai e vem ali com o bote, né? E aí pode usar as dependências ali da Marina. Então, em termos de custo fixo, assim, pra você deixar o barco numa Marina, é isso. Você tem sempre a opção de ter uma poita, tá? Aí também, a poita é outro capítulo. A gente talvez vá falar, vou fazer um vídeo só sobre poitas, assim, porque eu acho que é um assunto que rende bastante. Não vamos entrar nisso agora, tá? Manutenção, principal custo de manutenção. Se o barco tá tudo ok, não tem nada quebrado, tá tudo legal, tá? Você veleja normalmente, não força demais as coisas. O maior custo que você vai ter vai ser com a pintura de fundo. Então, a pintura de fundo não é que tem um valor certo, tá? Mas você, dependendo, tem uma hora que você tem que puxar o barco pro seco, lixar e pintar com a tinta envenenada. Eu fiz o vídeo lá do Dharma, quando eu tava fazendo isso com o Dharma, eu coloquei alguns dados ali, tá? Aquele vídeo, compramos um veleiro quarentão, que tá aqui no canal. Então, tem tintas que é pra durar um ano. Aliás, tem tintas até menos, tem tintas pra seis meses, tá? Tem tintas pra um ano, tem tintas pra dois anos, pra dois anos e meio, né? E tem a Copper Coat, que promete dez anos. Então, só que a diferença de preço entre essas tintas é muito grande, né? Então, no Dharma, eu usei a Micron Premium, uma tinta cara. Então, tava, naquela época, oitocentos e cinquenta, o galãozinho de três vírgula seis litros, né? Foram dois galões, tá? Só que é uma tinta pra dois anos e meio, né? Então, o que acontece? Quando você puxa o barco pra fazer a manutenção, você paga pra puxada, paga pra ficar lá e tal, né? Então, você tem que botar na ponta do lápis isso. Vale mais a pena você botar uma tinta melhor, pagar mais caro, mas você só vai precisar tirar no outro ano. Então, o laser, a última vez que eu fiz essa operação, por exemplo, eu gastei dois mil e quinhentos reais, tá? E uma tinta pra um ano e meio, né? Então, mil e quinhentos reais, eu tenho que fazer a divisão aí por dois, mais de dezoito meses, né? Vamos ver aí. Só pra gente ter uma ideia. Vou fazer aqui pra gente ter uma ideia. Dez mil e quinhentos, dividido por dezoito meses, daria cento e trinta e oito reais por mês vezes doze, tá? Então, ó, mil e seiscentos e sessenta reais por mês, no ano, vinte e três, por ano, desculpa, né? Mil e seiscentos por ano, mais o custo de marinha, que é isso que eu te falei. Fica, César. Tá, vai pro próximo. César, quem já veleja de monotipo, tem mais facilidade para aprender nos oceânicos? César, tá perguntando, quem já veleja de monotipos, tem mais facilidade pra aprender a velejar nos oceanos? Os oceanicos, acho que parece. Nos oceanos, sim, entendi, nos veleiros de oceano. Sim, César, tem sim, com certeza, tá? Tanto que a gente indica, quem não vai aprender a velejar, a gente indica começar a velejar. Com os monotipos, né? Porque você, primeiro, você aprende a entender o vento de uma forma muito direta, né? Você precisa se antecipar às rajadas. Você começa a aprender a enxergar a rajada na água, né? Ver ali, não tá mais escurinho, você já vai se preparando pra ir pra borda. Então, esse treinamento é muito bom, né? Tanto que esse é o motivo que a gente fez aí o curso Aprenda a Velejar em Dings e Monotipos, porque aprendendo no Dings e no Monotipo, você pega o traquejo da posição, das posições em relação ao vento, virada de bordo, tem que se abaixar, tem que ser rápido, do Jaibe, marcou o bobeiro, o barco vira. Aí começa a virar, tanto que começa a ficar as pedras. Não, para aí, vou aprender isso aí, né? Então, é, sim, muito bom aprender nos barcos menores. Vamos pra próxima. O Dilor, Marcelo, qual a sua opinião sobre veleiros com quilha retrátil para sair navegando pela costa? Por exemplo, sair da Baía de Paranaguá até a Baía de Babitonga, tipo Delta 21, e para torno a 19, torno a 19 ou 22. Tá. O Dilor, então, tá perguntando o que eu acho dos veleiros de quilha retrátil para fazer uma travessia costeira, tipo da Baía de Paranaguá até a Babitonga. Deu alguns exemplos ali, tipo o microtôner 19, o microrecer 19, qual outro? É desses aí, né? Tá, nessa faixa aí, tá? Bom, tem que ter ressalvas, tá, Dilor? Porque de, da Baía lá, da saída da Baía de Paranaguá até a entrada da Baía de Babitonga, você tem ali 50 milhas que não tem abrigo, tá? Quando você saiu, e outra coisa, a saída da Baía de Paranaguá, você tem que sair 5 milhas para fora, seguir as balizas lá, as boys que demarcam o canal, 5 milhas, você não pode sair antes ali. Mesmo que você esteja com um barco assim, né, de pouco calado, porque ali tem arrebentação de um lado e do outro, é perigoso, você tem que sair lá fora. Então, essas 50 milhas aí já aumenta para 55, 60 milhas, né? Já é uma navegação que você tem que planejar muito, tá? Dá para fazer? Dá, dá para fazer, mas você tem que ter um pouco mais de experiência, você tem que planejar muito bem, tem que ter plano B, né? E sempre um plano B, ah, se der algum problema, o que eu vou fazer? Vou voltar? Vou para o próximo, tá? E esses barcos de quilha retrátil, como esses aí, eles não são tão marineiros, eles não têm um casco tão robusto, né? O microtôner até tem, né? Foi o microtôner ou microracer que foi fabricado pela Marine, um dos dois. Então, tem um casco um pouco melhor, né? Mas o sistema de quilha retrátil, ele não dá ao barco um coeficiente de estabilidade tão alto, né? Por isso tem que tomar cuidado. Dá para fazer? Dá, mas tem que fazer com muita parcimônia, com muito cuidado, tem que... O ideal é ter mais experiência, você ir aos pouquinhos, né? Barchos com quilha retrátil não quer dizer que não seja um marinheiro, só que ele tem que ser planejado, projetado para isso. Que nem, por exemplo, o quilha bate 36 do cabinho, um barco de alumínio, 36 pés com quilha retrátil. Só que essa quilha foi desenvolvida, foi desenhada para um barco de oceano. É diferente do microtôner 19 ou aquele, também, o Flash 205, né? Numa outra live perguntaram sobre o Flash 205, né? São barcos, assim, mais adequados para navegação interior. Você pode... Para finalizar essa questão, tá? Você pode navegar no mar, Só que, de preferência, você vá para uma região que você tenha mais pontos de abrigo perto, né? Por exemplo, aqui, entre Florianópolis e Itajaí, tá? Entre Florianópolis e Penha. Você tem uma baía do lado da outra. Ou seja, se você pega um CB, né? Que te pegou de desprevenido, ou está crescendo, alguma coisa assim no verão, Você tem um escape para uma área abrigada mais rápida. Já lá de Paranaguá até Baía da Babitona, você tem 50 milhas, né? Tá? Respondi a pergunta? Vamos adiante. Ricardo. Ricardo. Capitão Marcelo, em sua opinião, qual tipo de quilha seria mais adequado para se navegar pelos mares do Nordeste do Brasil? Ricardo, está perguntando qual é o melhor tipo de quilha para se navegar no Nordeste do Brasil? Tá. O Nordeste, o que acontece? Para fora, o mar aberto, é livre. É que nem aqui, é tudo tranquilo. Só que chegando mais perto da costa, tem muitos arrecifes. E as entradas também são muito complicadas, né? Então, assim, para lá, a quilha, como é que eu vou te dizer? Depende de quanto você, do tamanho da travessia, tá? Se você quer fazer travessias costeiras lá, é a quilha fixa normal, os naveleiros oceânicos com quilha fixa normal, que é o que o pessoal usa, né? Sobe a costa e tal, né? Só que aí nas entradas tem que tomar muito cuidado, né? Então, são poucas entradas que são tranquilas lá, né? Entre elas, de Recife. De Recife, talvez a mais tranquila de todas, né? E as outras tem que tomar cuidado. Bom, é que Salvador não é considerado Nordeste, né? Salvador é tranquilo também, mas Alagoas é complicado, né? Sergipe também. E aí em Pernambuco tem Recife, tem Maria Farinha. E, respondendo a tua pergunta de uma forma mais abrangente, eu diria o seguinte, o melhor para o Nordeste é Catamarã. Minha opinião pessoal, né? Isso também, não é todo mundo que concorda com isso. Na minha opinião, o Nordeste é lugar para Catamarã. Vanderlei, Marcelo, aproveitando o assunto de compra, você acredita que com essa situação da pandemia pode ocorrer uma baixa nos valores veleiros ou isso não deve influenciar? O Vanderlei está perguntando se eu acho que com essa situação da pandemia deve haver uma baixa no valor dos veleiros, tá? Veleiros usados, eu acredito que você esteja perguntando, né? Vanderlei. O Vanderlei. Cara, eu acho o seguinte, o que eu tenho observado é que por enquanto não. Por enquanto não percebi que está baixando o preço dos veleiros, tá? Agora, eu acho que é um momento bom de ficar atento, tá? Porque sempre vão ter situações em que as pessoas vão precisar vender o veleiro porque o veleiro não é um item de primeira necessidade. Então, quando tu te aperta, você vai vender aquilo que não é essencial, né? Principalmente se a pessoa não mora a bordo e tal, é só lazer, infelizmente. Então, podem ocorrer oportunidades, tá? É isso que eu acho que é o momento de oportunidade. Mas não que, pelo menos por enquanto, o preço geral assim não está se alterando, não. Alan, aproveitando antes da pergunta, eu sabia informar sobre a documentação, aquele que perguntou antes, a documentação necessária para um casco na mesma situação, parado, há um bom tempo e sem documentos. Ah, o Alan está perguntando, então, qual é a situação para fazer a documentação de um barco parado há um bom tempo, sem documentos, como resolver isso? Isso é um assunto aí, um assunto bem importante, tá? É o seguinte, ó, a capitania, pelo menos aqui em Santa Catarina, eu sei que é assim, às vezes isso varia de capitania para capitania, de estado para estado, tá? Aqui na Santa Catarina, tá? Se você comprar um barco nessa situação, você vai comprar de alguém, né? Então, só que aí o barco não tem documento. Você vai fazer lá um contrato de compra e venda, etc, né? E aí tem um jeito de você fazer uma declaração de posse. Eu não lembro exatamente o termo, o nome dessa declaração. É uma declaração pública, que você faz no cartório, que você, na verdade, está declarando publicamente que tu é dono daquilo, tá? Daí tu anexa essa declaração, anexa um laudo de um engenheiro naval, você tem que pegar um engenheiro naval que vai dar um laudo técnico daquele barco ali, aí você junta essa declaração com o laudo do engenheiro, com as características do barco, ter o recibo de compra e venda, etc, e tal, e dar entrada na capitania para fazer o documento do barco. Pelo menos aqui é possível, tá? Maurício, pode comentar sobre o veleiro Angra 21? Veleiro Angra 21. Cara, eu nunca relejei com o Angra 21, tá? Mas ele tem um desenho moderno, né? Ele já é assim, tem o que é retrátil, é um desenho bem interessante. Ele, eu vi muito o Angra 21 lá em Salvador, tá? Inclusive participando lá da regata Aratu Maragogi, tá? Então é um veleiro rápido, gostoso, né? Assim, não velejei, mas deu para ver que ele é bem legal, né? Bem veleja rápido e muito bacana para essas regatas, assim, né? Mas não é um veleiro oceânico, né? Então, assim como, ele recula um pouco com o Skipper 21, tá? Em termos de conceito, assim, eu acho que inclusive o Angra 21, ele foi lançado, assim, para concorrer com o Skipper 21, tá? E o Skipper 21, ele até já é um pouquinho mais marinheiro, porque o Skipper 21, ele tem um conceito que mais ou menos, mais ou menos baseado no Mini Transat 6.5, tá? Da Skipper, inclusive a Skipper chegou a produzir um Mini Transat 6.5, não foi adiante por causa de preço, ficou muito alto e tal, né? Alta tecnologia, mas o Skipper 21, ele é um Mini Transat, assim, simplificado, e o Angra 21 está mais ou menos nessa linha, só com uma cabine um pouquinho melhor e tal, né? Então, para não ficar tão espartano, assim, mas é um barquinho bom, cara, um barquinho bem legal, bem divertido. Tá, Edson Geneio, parabéns, Capitão, excelente aula 24, muito esclarecedora e prática. Tenho um pedido e uma dúvida. Pedido, também gostaria que você mostrasse baixando o balão. Tá, dúvida. Podemos dar o bordo contra o vento com o balão ou somente jive, garantindo que o balão fique embandeado? Obrigada. Tá. Edson, então, que gostou muito da aula 24, legal, obrigado. E fazendo um pedido, né, uma dúvida. Então, o pedido dele é sobre baixar o balão. Realmente, eu não fiz sobre baixar o balão na aula 24, Edson, porque ia ficar muito longo o vídeo, né, então, é, sempre essa dificuldade que eu tenho quando eu produzo uma aula, é essa, né, porque é muito conteúdo que tem que ficar num tempo curto, senão fica muito pedante, fica cansativo para quem assiste, né. Então, eu, na próxima oportunidade, eu devo abordar isso, como baixar o balão, tá, mas de uma maneira geral, ele é bem simples, precisa do proeiro, né, o balão, é, o balão, assim, tanto para subir quanto para descer, precisa do proeiro, é o cara que fica lá na proa, nas regatas o proeiro é o, é o, é o cara, assim, é tipo o office boy da minha época, assim, né, ou vai lá para levar, levar onda na cara e tal, né, então o proeiro, na hora de baixar o balão, quando, quem está na adriça do balão, tem que ir baixando devagarinho a adriça e o proeiro vai abraçando, abafando o balão para cima do converse, tá, abafando ele para não cair na água, não pode deixar cair na água, né, esse é o grande cuidado que tem que ter na hora de baixar o balão e o segredo é ir baixando devagarinho, tá, e, ah, e aí a pergunta é, se dá para fazer a virada de bordo pela frente, é, porque a aula 24 foi sobre o balão assimétrico, o espia assimétrico que é o gênico. Podemos dar a bordo contra o vento com o balão somente já, ele tem que dizer que o balão fica liberado. Isso, é, assim, ó, o, a tua dúvida foi sobre o gênico, você falou da aula 24, né, e, assim, não dá, cara, balão não é feito para virar pela frente, tá, ele é feito para virar com o vento pela polpa com o jaibe mesmo, né, daquela forma que eu mostrei, deixei ele embandeirado lá na frente, né, e, porque ele é muito grande, né, fazer o virado de bordo ali é muito complicado, não dá, nem tenta, tá, e o balão simétrico, o spinnaker, aí, então, menos ainda, porque esse não mostra quase nada, né, só a linha tem polpa e aí o jaibe, eu nem cheguei a mostrar na aula, o jaibe tem que passar o palo de spinnaker para o outro lado e tal, né, um pouco mais complicado, né, mas a resposta é essa, não, não dá para fazer, não, para a próxima, não sei, estou vendo, Fábio, Fábio, qual barco no preço de até 300 mil você compraria para comprar, para morar e ir ao Caribe e voltar? O Fábio está perguntando, o barco até 300 mil para morar e ir para o Caribe e voltar? Pergunta, né, pois é, 300 mil é um valor assim que não, você não consegue comprar um Delta 36 usado, né, está um pouco abaixo assim do preço médio, né, é, mas o Skipper 30, tem, é, até assim que me lembrou aqui do Skipper 30, né, é uma alternativa bem interessante, embora seja para morar a bordo, ele seja, para algumas pessoas pode ser pequeno, né, mas é um, é um barco muito veloz, muito bom, muito bem construído e tal, né, E o Delta 32 também, né, daí já é um valor mais baixo, né, depois você tem outros, assim, mais velhos, né, você tem outros mais velhos, um barco que eu gostei muito, muito mesmo, que eu fiz um delivery dele para Porto Alegre, foi o Spring 36, tá, o Spring 36 foi fabricado pelo mesmo estaleiro dos Brasílias, Brasília Náutica, só que foi numa época depois, daí o mais famoso foi o Spring 25, Até alguém, eu vi aí o que alguém perguntou do Spring 25, mas não sei se vai dar tempo de chegar essa pergunta aí, e, e o Spring 36 tem um casco, assim, que é uma rocha, gostei muito da estabilidade dele, ele tem, e ele tem aquele em asa também, que nem o Spring 25, o preço médio dele é 200 mil, então está abaixo do que tu está, do que tu está falando, né, Então, esse é um barco que eu indicaria, né, inclusive o seguinte, ó, o que vale mais a pena? Você pegar um dessa faixa aí, por exemplo, o Spring 36, né, ou um Trinidad 37, que esteja em bom estado, tá, o Trinidad é um barco fabricado pela Mariner, que tem o cockpit central, né, tem uma cabine de polpa com o cockpit central, também um barco muito robusto, que foi o único barco que a Mariner fez com esse conceito, assim, de veleiro, de cruzeiro mais longo, tá, E é melhor você comprar e ter uma reserva de dinheiro pra você equipar, né, porque pra Maraberto e pro Caribe, você vai ter que equipar ele pra Maraberto, vai ter que botar balsa salva-vida, vai ter que ter PIRB, e lógico que pra fazer travessia, pra fazer um projeto desse, você vai querer ter os equipamentos de rádio e comunicação melhores, spot, telefone satelital, etc, né, Então, você precisa, além de comprar o barco, você precisa equipar ele, né, então seriam essas opções aí, o Delta 32, Spring 36, o Trinidad 37, né, ou os Fast também, né, Fast 345, outra opção, assim, ó, Que eu vou fazer um vídeo sobre o Fast 345 e o 395, né, o 395, acho que passa um pouquinho, passa um pouquinho desse valor, tá, Os Fast todos são, são veleiros, projeto do Ron Roland, né, super... O do Copelo também, é, o do Copelo, lá, que é o, 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 o Bruce Fair 38, tá, também é um barco, um veleraço, assim, Um casco, muito robusto e um barco veloz, tá, também na faixa dos 200 mil, tá, vamos pro próximo. Alexandre, em ventos fortes, há uma regra, se recolho a genoa e riso a mestra, ou recolho toda a mestra e fico com a genoa. Tá, nos ventos fortes, Alexandre tá perguntando se tem uma regra, nos ventos fortes, se recolhe a mestra e fica com a genoa, ou fica só com a genoa, tá, é o seguinte, A primeira regra, quando o vento começa a subir, é risa a mestra, tá, isso é a primeira coisa que se faz, tá, E nos barcos um pouco maiores, aí, a partir de 30 pés, você tem mais de um riso, tem dois ou três risos, né, então você vai risar. E aí, assim, ó, vai depender da posição que você tá velejando, em relação ao vento, tá. Caso você esteja em contravento, ou numa, num través meio fechado, você vai precisar das duas velas, tá, senão você não veleja bem, né. Então é melhor você fazer o seguinte, risa a mestra, tá, e mais, assim, recentemente, a gente tá, as velas de pró estão melhores, estão aceitando mais que a gente enrole no enrolador e deixe ela parcialmente enrolada, pra você ter um equilíbrio de área vélica de proa com a mestra, tá, você, então, se você tá num vento um pouco mais de frente, você tem que manter esse equilíbrio, né, ou seja, você tem que manter o centro vélico igual, né, você não deve alterar a posição do centro da área vélica. Então vai diminuindo a mestra e depois vai regulando a genoa pra manter o equilíbrio. Se você tá em vento a favor, aí você pode baixar a mestra e fica só com a genoa, tá, mantém a letra, a popa e tal, fica só com a genoa porque aí você não tem risco de jipe chinês, a velejada fica bem mais tranquila. Ok, próxima? Marcelo, 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 é verdade que o veleiro adernado é mais rápido? Meu xará? Marcelo, meu xará, Marcelo, tá perguntando, é verdade que o veleiro adernado é mais rápido? É, um pouquinho, assim, mas é, como é que eu vou explicar? Ele anda um pouco melhor levemente adernado, tá, por causa das águas vivas que se chama, que é a área que fica molhada, né? Então, quando o veleiro aderna, ele reduz um pouco aquela área e ele veleja um pouco melhor, mas não pode ser demais, porque se adernar demais, aí faz o efeito contrário, tá? Porque aí já começa a ter menos área vélica exposta ao vento e menos quilha também, né? Ou seja, já começa a derivar mais e tal. Então, adernar um pouquinho, assim, né? Tanto que nas regatas de vento fraco, a tripulação sempre vai pra sota-vento, tá? Pra adernar um pouquinho, porque melhora a forma do casco e também ajuda com que a vela encha pro lado do sota-vento. Quando tem pouco vento, ela fica meio batendo, assim. Aí, quando ele ficar adernado, o próprio peso da vela faz com que ela encha. Próxima. Partiu de novo. Partiu, de novo. Céu, em sua opinião, que tamanho já teria capacidade e segurança para sair de Porto Alegre e subir a costa? Que tamanho, Júlio? É, que tamanho já teria capacidade e segurança. Tá. Próxima pergunta. Que tamanho de barco, né? Vamos completar. Teria capacidade para sair de Porto Alegre e subir a costa? Costa. Cara, sair de Porto Alegre, você vai ter que pegar o trecho mais difícil da costa do Brasil. Você já sabe isso, né? Que é de Rio Grande até Florianópolis. E esse trecho você tem que estar com o barco pronto para o oceano, né? Assim, já teve o Sérgio, não lembro o sobrenome dele, ele subiu no 23 pés, tá? Mas eu não aconselho vocês a fazerem isso, não. Então, você tem que estar seguro do teu barco, ele tem que ter, o casco tem que ser muito robusto e ele tem que estar totalmente equipado para uma travessia de 5 dias, pelo menos, né? Então, é, no mínimo, mínimo, 30 pés aí para fazer isso, tá? No mínimo. Carlos Garcia, Marcelo, você acha que um 26 pés para uma pessoa morar e velejar em seu lugar é muito complicado? Carlos Garcia, ele já fez uma pergunta. Ah tá, Carlos Garcia perguntou se um veleiro de 30 pés para morar sozinha e velejar é muito complicado. Cara, é, tem gente que mora a bordo de 23 pés, né? 24, 25, outros moram em 40 pés, em 50, isso é muito pessoal, né? Pessoal, o negócio de morar a bordo, aliás, quem é experto nisso é o Adriano, né? Do Hashtag Sal, né? Ele entrevista muito a gente e varia muito de pessoa para pessoa. É interessante você, eu diria o seguinte, é interessante você passar um tempo num veleiro pequeno para você entender o que é, né? Para você entender qual é a tua relação com o espaço. E tem muitos outros fatores que influenciam isso, né? Então, um deles é o quê? É a quantidade de coisa que cabe. Então, você pode às vezes morar num barco pequeno, mas você precisa guardar o resto das tuas coisas em outro lugar, né? Se você, se o barco vai ser o único lugar que tu tem para tudo, aí você tem que avaliar o que realmente tu precisa ter, manter e o barco tem que caber tudo isso. E aí o tipo de navegação vai definir muito isso, tá? Porque uma coisa é morar a bordo, outra coisa é fazer travessias. Muita gente faz as duas coisas, que é algo que a maioria das pessoas imagina que querem fazer. É morar a bordo e poder ser livre, subir para a costa, ir para o Caribe, sei lá o quê, tá? Só que você tem que pensar que para morar a bordo você tem determinadas demandas. E para fazer travessias você tem outras demandas. Então, só para exemplificar, tá? Eu conheço um casal, você já deve ter visto também lá no Hashtag Sal, o Júnior e a Ana, um casal queridíssimo, que eles adoram ficar a bordo do veleiro deles, que é uma casinha linda, é aconchegante, tudo, né? E eu percebo que eles gostam mais de ficar no lugar do que das travessias em si. Aí também tem o cachorrinho que enjooa e tal, né? Outras coisas. Então, assim, não existe regra sobre isso, né? Se você vai morar a bordo e ficar num pier, por exemplo, porque você tem o trabalho perto e essa vai ser tua rotina, eventualmente sai um pouco, dá umas velejadas, é uma coisa. O barco precisa ser de um jeito. Agora, se você está morando a bordo, mas é nômade, vai viajar e quer seguir adiante o teu barco, tem que estar preparado também para as travessias. Então, ele vai ter outras demandas, vai precisar de todos os equipamentos de segurança, que vão ocupar espaço, né? Entendeu? Porque ele tem que juntar as coisas, assim, o que é de uso pessoal, de morar, e o que é do barco de equipamentos. Você tem que ter ferramentas, você tem que ter equipamento para tudo que surgir no caminho você resolver, tá? Isso ocupa espaço, isso pesa. E no barco você tem limitação de espaço e de peso. Não pode encher o barco de tralha e botar uma tonelada no barco, né? Então, é tudo um compromisso, assim, né? Vamos lá, próximo. Carlos, a velha pergunta, catamarã ou monofásico? Carlos, a velha pergunta, catamarã ou monofásico? Eu entendi que não é monofásico. Pois é, cara, isso é, assim, ó, são embarcações com características diferentes, tá? Então, eu te diria o seguinte, ó, não existe veleiro ideal. Um veleiro é sempre um compromisso, o barco é sempre um compromisso, tá? Você nunca vai ter tudo o que tu quer, nunca, tá? Se eventualmente tiver tudo o que tu quer, ele vai ter um preço que tu não pode pagar, tá? Tô falando de um mega yacht lá e tal. Então, existe um compromisso, por exemplo, assim, um triângulo aqui de conforto, velocidade e preço, né? E valor de orçamento, né? Então, você consegue dois, assim, né? Mas os três juntos tu não consegue, né? É sempre um compromisso. Então, a questão de monofásico catamarã entra nessa filosofia aí de compromisso. Então, eu acho que vocês todos sabem, as vantagens do catamarã tem mais velocidade, é não moderna, né? Ele tem baixo calado, né? E tem mais conforto quando ele tem a cabine interna, aquela salão, né? Tem um espaço maior, né? Mas, em compensação, é mais caro. Em compensação, ele ocupa duas vagas no pier, vai pagar um dobro na marina, né? Então, o monocásico aderna, aderna, anda dias assim, né? Adernado, né? O movimento monocásico em relação ao catamarã é diferente, né? E muita gente prefere o movimento no mar do monocásico, apesar de ser adernado, mas ele é como se você conseguisse prever o movimento que o barco vai fazer pela onda, né? Então, vem a onda e pá, levanta, pá, tal. E o catamarã, ele, como ele vai pegar primeiro uma onda numa canoa, na proa, e depois no meio do casco do outro, então ele vai assim meio... Então, é um movimento que muita gente não se acostuma, assim, você ainda não prevê. Então, numa travessia de catamarã, que a gente fez lá no catamarã de 40 pés lá do Sérgio Marques, em São Luís do Maranhão, foram 12 horas, 100 milhas. Pra ir de um lado pro outro, assim, ó, a gente também tem que ficar se segurando, né? Então, tem isso, tá? E agora, se você compara, em termos de valor, por exemplo, o catamarã é muito mais caro, tá? Porque é muito mais material que vai, né? Eu gosto muito dos catamarãs do James Waugh, né? Todo mundo diz que é meio roots, que é coisa... Mas eu gosto, porque é um catamarã mais popular. Tem um conceito diferente, mas alternativo. Mas é muito marinheiro, né? Muita gente faz travessias oceânicas com os catamarãs do James Waugh. Vamos lá. Diego, perguntou duas vezes, tá? Por gentileza, planejo em três anos comprar veleiro, de média de 32 pés, pra morar a bordo sozinho, com algumas pequenas velejadas. Mas, ando observando veleiros usados de média de 34 anos. Acha seguro? Daqui a três anos... Tá, o Diego, né? Tá, o Diego tá dizendo, então, que ele... Ah, daqui a três anos vai comprar um veleiro, tá vendo na faixa de 32 pés, pra morar a bordo e algumas velejadas, tá? Um planejamento legal, Diego. Legal, tá? Com o pé no chão, assim, acho que é por aí mesmo, tá? E aí, então, vendo barcos com média de 30 anos. Trinta e quatro. Trinta e quatro anos, tá? Seguro. Seguro, tá? Seguro, tá? É, se é seguro, vai depender do barco, mas essa idade não quer dizer nada, né? A fibra de vidro, a fibra de vidro é que nem concreto, tá? E quem é da área de engenharia aí, sabe, né? O concreto, com o tempo, ele vai ficando mais duro. A fibra de vidro é a mesma coisa, porque a... Quando você fabrica lá o casco de fibra de vidro, né? De resina, seja poliéster, estérvia vinílica, isofitálica, etc. Começa o processo de catálise, né? E essa catálise, ela continua com o tempo. Então, o barco vai ficando... Continua forte. O que não pode ter lá é osmose, né? Vai, né? Mas se não tem osmose, a fibra, ela vai continuar boa. Então, se você escolher um barco que esteja bom, que esteja ok, não tem problema nenhum pra você seguir esse teu plano aí. Vai em frente, seja feliz, bons ventos. Não falta cinco minutos, tá? Tem muito tempo. Já estamos chegando no... Quase no final. Escolheu as algumas, não sei se dá pra... Então, se elas ficam aqui, a gente pode continuar respondendo pra elas pra terminar. Essas, acho que não ficam aqui. É... Podem se mandarem nos comentários. Tá, mas vamos terminar o tempo regulamentar. Tá. Não, só avisam. Tá. Mais cinco minutos. Marcel. Ficar em pé dentro de um barco é muito importante. Observe o pé direito do veleiro. Creio que o barco é acima de 30, 30 em pé. Eles só comentam isso. Ah, tá. Então, próxima pergunta. Valber, tem um flash 165, pretendo passar para um barco maior. Gostaria de sua opinião sobre o Velamar 22. Ah, tá. Então, não tem nenhum. Valber. Valber, tem um flash 165, quer passar para um barco maior, porque é a minha opinião sobre o Velamar 22, tá? É assim, ó. Você vai estar passando com o barco mais antigo, tá? Mas o Velamar 22, cara, é show de bola, tá? Tem um amigo, Vinícius, que ele tem em sociedade, um aqui na Anne. E, ah, o barco deles está um brinco. E o Velamar, né? O Velamar, fabricado pelo estaleiro Cabras Mar, sempre é um bom pedigree, tá? São sempre cascos bons. E o Velamar 22, ele é bem marinheiro para o porte dele, tá? Ele é muito parecido com o Ranger 22 da Marina, tá? Os dois são similares ali, são competidores, né? E o Velamar 22, ele tem aquele flush deck, né? O flush deck é aquele, que é um deck, assim, que é interiço, né? Então, isso deixa o barco bem marinheiro, assim, porque ele, se precisar furar a onda, ele fura e tal, ele é valente, tá? É boa escolha. Lá em frente. Hélio, qual a melhor escolha quanto à propulsão mecânica em veleiros? Centro, rabeta ou pé de galinha? Hélio, perguntando qual é a melhor propulsão em veleiros? Centro, rabeta ou pé de galinha? É, no caso, é rabeta, né? Assim, ó, rabeta é um sistema mais moderno, tá? Que tem suas vantagens, com certeza, tá? Mas eu, o que eu percebo do pessoal, os problemas e tal, ainda, eu ainda escolheria o pé de galinha, tá? Mas a rabeta é de alumínio e, às vezes, dá eletrólise no alumínio, dá corrosão galvânica. Então, o pessoal, de um modo geral, prefere ainda o pé de galinha. Carlos, quais são os equipamentos importantes para serem avaliados na compra de um barco mais antigo? Carlos, né? É. O Carlos está perguntando quais os itens mais importantes a serem avaliados no barco mais antigo, tá? Aí, Carlos, eu vou separar de dois portes, tá? Para qualquer tipo de barco, sempre é o estado geral que conta, né? Tudo, né? O cômputo geral do barco. Agora, especificamente, barcos acima de 27, 28 pés que tem o motor de centro, o motor é o principal item, tá? Vou explicar por quê. Esses barcos aí, vamos pegar 30 pés, por exemplo, vários 30 pés mais antigos, né? Na faixa aí de 100 mil. Se você pega um que o motor está ruim, por exemplo, o motor Volvo Penta, mais antigo que... Você não vai encontrar peça. E você tiver que trocar o motor, tá? Você vai gastar 60 mil. Ou seja, é uma parte muito grande do preço que tu pagou no barco, o motor. Por isso que vem em primeiro lugar, tá? Depois disso, você vai ver o casco, logicamente, se não tem osmose. É a mastriação. Mastriação, né? Mastriação inclui estais, tudo. Velas, elétrica. E depois o resto, geral, estofados, enfim, né? Tudo que tem, tudo que tem que trocar. Tudo é uma... Tem que... Quando tu vê um barco, tu vai anotando tudo que está ruim e cota para ver quanto tu vai gastar para arrumar aquilo. Que é um valor que tu pode, por exemplo, negociar com o comprador. Fábio, tem um sonho antigo de comprar o veleiro para três pessoas no máximo. Eu nunca entrei no barco, amo velos, estou negociando com o Marreco por 6 mil, só com velas. O que você acha que está bom no valor? 6 mil só com velas no Marreco. Esse é o... Fábio. O Fábio diz que está entrando nesse mundo aí, tal, né? Não conhece ainda, está negociando um Marreco 6 mil só com velas. Só com velas, só com velas, é que não tem... O que é que não tem, então? Tem motor, deve ser... 6 mil está muito barato com o Marreco. Tá, tá muito barato. E o Marreco é muito bom, viu? O Marreco mesmo, o Marreco é um... Foi fabricado pela Cabrasmar, né? Então, dos 16 pés, o Marreco é melhor. E ele é um veleiro legal de oceano, assim. Ele é um veleiro oceano, lógico, né? Aqui com ressalvas, não vai sair pegando aí qualquer mar, né? Sair no Nordestão com três metros de onda, não é isso. Mas você pode sair para o mar com o Marreco, né? Porque ele é bem lastreado, ele tem uma quilha fixa boa, um casco bom, robusto, né? Então, e é um Marreco, é um barco que você vai... Você leva ele com um motor Mercury 3.3 numa boa, numa boa. Então, mesmo que ele esteja sem motor, você compra um motorzinho aí por 3 mil e tal, e está no lucro, né? Então, se ele não está com algum problema maior, se não tem fibra ruim, quebrada, toca a ficha, manda ver. Fernando, catamarã é mais veloz que o monocásco? Fernando, pergunta, catamarã é mais veloz que o monocásco? De uma forma geral, sim, tá? Porque a superfície molhada é menor, tá? E o catamarã não tem quilha também, então ele é mais leve, acaba no geral sendo mais rápido que o monocásco. Porém, isso não é uma regra geral também, porque os catamarãs, assim, grandes, tipo Lagun 45 ou 52, né? Eles são iates, né? Eles são, tem aquela cabine central, que lá dentro é imenso, e ele é todo muito equipado. Tem geladeira, tem freezer, e dois baita motores e tudo. Então, o que que acontece? Eles acabam ficando muito pesados e acabam não sendo muito, muito rápido. Eles fazem aí seis nós, sete nós, a mesma coisa que o monocásco. Tem monocásco bem projetado que faz mais do que isso. Então, a resposta é sim, mas tem exceções. Veneiro Ventania, Porto Alegre. Em Porto Alegre, paga 300 reais no Tchê 17 Fest. Tá comentando, você tava falando antes, né? Paga 300, né? 300 reais no Tchê 17. Ah, tá, deixa pra guardar. Tá. Você concorda que o Fest quebra a quilha com facilidade? Se sim, por quê? O Fest? Qual o Fest? Pergunta ali, o que falou. Tá, bom, tem uma pergunta aqui que ele não especificou. Veneiro Ventania. Tá perguntando se o Fest quebra a quilha com facilidade. Vê qual o Fest, né? Os Fest são bem projetados, bem construídos. Não sei se é um modelo específico que você tá perguntando, tá? Passa pro próximo? Pode, passa. Marco. Capitão Marcel, qual seria melhor Skipper 21 ou Flash 20.5? Sei que a diferença de preço é enorme. Skipper 21 ou Flash 20.5. Ou Flash 20.5. Ah, o Skipper 21. Skipper 21, né? Tá, o Flash 20.5, ele é... Eu acho ele muito... O projeto muito legal pra águas abrigadas, tá? Os dois são muito bons. Fest 34, vai ver o Sandeita, eu ia falar em cima. O Flash? Fest 34. Ou 3, 4, 5. Depois eu volto lá. Então, só finalizando aqui, entre o Skipper 21 e o Flash 20.5, né? Eu acho que o Flash 20.5, ele é melhor pra águas abrigadas, né? Pra lá navegar em lago, em baías. Porque ele é mais confortável, tá? Ele tem até banheiro fechado, né? Então, ele é um projeto bem legal, bem bacana, bem divertido de velejar. Já o Skipper 21 é um puro sangue. Ele é um... Ele é um mais regateiro, né? Ele é pra quem gosta mais de regata, de velocidade, né? Aqui na regata do Vela Show, um amigo nosso com o Skipper 21, chegou em primeiro lugar. É, fita azul. Fita azul é o que chega na frente de todos os outros, né? Na regata do Vela Show aqui em Itajaí, tá? Então, só pra você ter uma ideia do que o Skipper 21 é realmente um baita no veleiro, né? Projeto Nestor Volker e tal, né? Tá. 54. Você vai responder, não. Ah, tu tá te referindo a... Veleiro Ventaninha, é isso, né? Isso. Se referindo ao Flash 345, o Flash 345, né? Cara, eu não tenho informação sobre isso, tá? Mas eu vou fazer um vídeo daquela série Veleiros Brasileiros, eu vou fazer sobre o Flash 345. Eu vou fazer toda a série dos Fest, desculpa, tô te trocando, do Fest, né? O Fest 310, Fest 345 e o Fest 395, tá? E eu tenho um amigo que é engenheiro naval, trabalhou na Fest IATES. Então, a gente vai conversar, né? Nesses programas que eu vou fazer, nesses vídeos que eu vou fazer, eu vou conversar bastante sobre eles, sobre cada modelo deles, né? Pra ele me dizer, com o olhar de alguém que participou lá, da fábrica, né? Que teve um conhecimento mais profundo. E quem sabe esse assunto vem à tona da Kili aí, do... Vou comentar com ele sobre a Kili, se realmente teve algum erro de projeto, algum problema, se já teve algum problema, tá? Carlos perguntando se a Escola de Vela fica em Itajaí, mesmo, e fica onde? O Carlos tá perguntando se a Escola de Vela fica em Itajaí, sim, fica em Itajaí, tá? Nós estamos na ANE, Associação Náutica de Itajaí, e agora em junho as aulas vão ser na Marina, Itajaí. Uma coisa bem pertinho da outra. Tá lá no site que tem as informações, velejador.com.br. Falando nisso, pessoal, deixa um joinha aí, né? Dá um like aí se estão gostando da live. Já estamos chegando no final. Infelizmente não tem como a gente responder, todo mundo. Os que não consegui responder, se quiserem colocar a pergunta de novo, depois que fecha a live, o que acontece? Você pode continuar comentando, né? Ali como um comentário do vídeo, depois, tá? E eu vou tentar responder aí o que eu consegui. Fala que eu tô anotando tudo, tá tudo anotado. A Cintia anotou tudo aqui. Minha mediadora aqui, 100%. Agora, depois nós vamos pra negociação, se vai ser uma semana de louça que eu tenho que lavar, né? Meia. Meia, acho que vai ser poucos dias. Tá, vamos mais uma aqui. Mais uma aí, mais uma pergunta aí pra fechar. Ica Floresta. Boa noite, Marcelo. Existem monotipos com possibilidade de acoplar um pequeno motor de polpa? Icos? Ica. Floresta. Floresta. Você tem monotipos com possibilidade de acoplar um pequeno motor de polpa? Sim. Começa com o Jing. O Jing tem um suporte pra motor de polpa. Um motor de polpa bem interessante pra os monotipos é o Honda 2HPs 4 tempos. Eu já tive um motor desses, ele é muito bom, leve, levezinho, simples, tá? E cabe no Jing. O que mais? Tem um monotipo que não é muito numeroso, que é o Odei 12. É da Mariner também, é da Mariner também, o Odei. Doze pés. Ele tem uma buginha. É uma teteia esse veleiro. Também tem um suportezinho de motor de polpa. O Day Sailor tem, o Flash tem, e por diante, né? Mas dos monotipos mesmo, o que já vem com suporte é o Jing. Os outros também são muito pequenos, né? O Laser, o Holder 12, o Rock 3.9, eles são muito suscetíveis a peso, de botar um peso um pouquinho maior na polpa. Por isso que não tem suporte de motor de polpa. Bom, pessoal, estamos chegando no final, então, gostei muito da participação de vocês, estou muito contente que tiveram muitas perguntas, infelizmente não deu pra responder todas dessa vez, né? Mas quem sabe façam mais dessas lives aí, de vez em quando, né? Pra gente interagir mais, né? Estou vendo que vocês estão seguindo, aproveitando o conteúdo das videoaulas, né? Se não tem como a gente responder, eu perguntei muito isso, eu respondo. Como é que é? Depois que termina. Depois que termina? Se a gente continua a responder, se dá pra continuar a responder. Sim, a gente, quem quiser colocar aí as dúvidas, como eu já falei, tá? Nos comentários lá do vídeo, aí a gente responde, sim, a gente responde, tá? Então tá jóia. Então tá, pessoal, muito obrigado então pela participação de vocês, né? Vamos torcer aí pra logo... Tem várias pessoas te agradecendo, tem várias pessoas te dizendo que assiste suas aulas, que estão adorando e que você é um ótimo professor. Legal. Pra agradecer, pessoal. Legal, pessoal. Muito obrigado pelas mensagens aí de agradecimento aí, que estão gostando das aulas. A Cíntia tá lendo ali, valeu. Fala que você vai ler todos. Tá, vou ler todos os comentários lá depois, então, pra gente não deixar ninguém de fora. Tá bom? Então espero que logo todo mundo já possa voltar a velejar, né? Que passa essa fase aí, difícil, mas que o sol vai voltar a brilhar e o vento vai voltar a soprar pra todos. Tá bom? Então, boa noite. Tenha um ótimo final de semana e fiquem com Deus, todo mundo. Grande abraço, bons ventos. Vou terminar aqui. Terminar. Ali.